Ontem foi o dia da abertura das correntes de escritas. Amanhã foi dedicada ao anúncio dos vencedores dos prémios literários e à homenagem de Luísa da Costa. A escritora acredita que a cultura é uma arma no combate ao individualismo e à desumanização, cada vez mais presentes na sociedade atual. Nós estamos a ser subordinados pela tecnologia, e a tecnologia é uma coisa que desumaniza. A Pova de Varzim é uma cidade que, pela sua tradição, sempre esteve ligada ao mundo das artes. Com este evento, organizado pela Câmara Municipal, para além de estar a promover e abraçar a importância da literatura e do livro, está também a favorecer o desenvolvimento e crescimento do turismo sazonal na região. Era a nossa estratégia de desenvolvimento da cultura da cidade criar um evento que sustentasse o turismo, não só o turismo sazonal, A Pova é uma terra de turismo e, portanto, criamos o Festival de Música, já há uns anos, e o Corrente de Escrita, que era numa época do ano em que normalmente não havia o turismo habitual, o turismo de cultura. Durante os quatro dias de celebração das Correntes Escritas, os 65 escritores participantes vão abordar uma série de tópicos como Nada no Mundo Deve Ser Subestimado ou a obra que faço é minha. O evento, aberto a escritores de renome e a outros mais desconhecidos, conta nesta edição com um terço de convidados estriantes. Ter um grupo de autores que se encontram em diferentes níveis permite uma troca de ideias mais livre dentro de um acontecimento que está aberto a todos os artistas. É um acontecimento aberto a todos os escritores. Não há, digamos assim, compartimentos ideológicos, tanto é que já tivemos aqui homens de direita, homens de esquerda e até da extrema esquerda, e, portanto, isto é um espaço aberto de discussão que muito nos orgulha. Para muitos escritores, a presença no encontro pode ser uma rampa de lançamento que lhes permite abraçar novas oportunidades. Existe um núcleo fixo de autores, que já é só uma referência, mas a rotatividade é um aspecto muito importante que a organização nunca descuida. Alguns premiados são completamente desconhecidos e, portanto, é a oportunidade de alguns se tornarem mais conhecidos e de valorizar o seu trabalho que, muitas vezes, noutras condições normais não tinham. É nossa preocupação sempre dar lugar a escritores que nunca cá estiveram. Novos não quer dizer que sejam jovens, novos escritores. E nós temos sempre renovado, e é importante que haja essa renovação. Já passaram pelos correntes escritas muito mais de 600 escritores ou 700, não é? Portanto, nós já tivemos aqui muitos escritores e vamos continuar. Temos sempre a preocupação de ter uma margem muito grande de novos escritores passando por aqui, porque só assim é que isto ganha vida. Em geral, todos consideram fundamental a divulgação do livro e a celebração da palavra, numa era em que a tecnologia assume um papel principal dentro da sociedade. O escritor africano Miguel Rui garante que é a própria sociedade quem está a destruir a essência da cultura literária e afirma que o neoliberalismo é o maior inimigo do homem e da cultura. As pessoas aparentemente ligadas por meios como são a internet vivem uma solidão existencial que é também instigada pela sociedade em que nós nos articulamos. Por isso as correntes escritas são uma resposta ao otimismo, são uma resposta à fantasia e é necessária a fantasia quando a realidade se nos afigura. O neoliberalismo é que sim, que dá cabo das pessoas e dá cabo da cultura. É preciso fazer, travar uma luta cultural contra a máquina ideológica ou sem ideologia que nos tortura. Apesar da crise e dos cortes que tem sofrido a cultura, que como diz Luís Diamantino, é sempre o parente mais pobre, o investimento na propagação da cultura literária nunca deixará de se realizar. É com dinamismo e proatividade e não com lamentações que se obtêm resultados. Nunca me ouviram nem vão ouvir chorar. Sabe porquê? Porque eu tenho que ser proactivo. Eu não posso ficar fechado no meu gabinete, com as mãos na cabeça, a dizer e agora o que é que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Não. A 11ª edição das correntes escritas traz este ano, como novidade, um estudo de qualidade elaborado por uma mestrante de Ciências da Comunicação da Universidade do Porto e o Prémio Fundação Dr. Luís Rainha dedicado ao trabalho de Poveiros ou à Póvoa de Varzim, A beleza das palavras será o murmúrio que vai rondar o Casino da Póvoa até o próximo sábado.